Porque Minas Gerais registrou 100 mortes por dengue. A informação é divulgada ontem pelo Boletim Epidemiológico. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, os casos prováveis da doença também continuam subindo na região. Em Juiz de Fora, por exemplo, foram notificados mais de 700 casos no intervalo de uma semana. Em São João del Rey e Barbacena, o aumento foi cerca de 400 casos a mais. A gente vai acompanhar agora na tela do Alerta. Olha só, vou mostrar para você ali em Paraíba como é que está a situação. A gente acompanhando o gráfico que foi produzido pela produção da TV Alterosa, os casos de dengue aumentando significativamente. Você está vendo em Cataguase como é que está? Em 26 de fevereiro, estava lá 1520, foi para 4 de março 1731, 11 de março 1950 e agora, 18 de março, 2.132 casos. Vamos voltar para a gente ver aqui, Barroso, casos de dengue. A gente estava com, em 26 de fevereiro, 1.355 casos, caiu para 1.306 em 4 de março, 1.144 em 11 de março e 1.159 em 18 de março. Vamos acompanhar outra cidade, São João del Rey, casos de dengue. Em 26 de fevereiro, 1.641 em 4 de março, 1.875, 11 de março foi 2.344 casos e 18 de março, 2.925 casos registrados, isso lá em São João del Rey. Barbacena, em 26 de fevereiro, registrava 897 casos. Para 4 de março, aumento significativo, 1.067, 1.404 em 11 de março e 18 de março, olha a crescente, 1.821 casos. Vamos ver outra cidade? Ubar, 542, 26 de fevereiro, em 4 de março, 713, 972 agora em 11 de março e dia 18, 1.310 casos, você vendo na linha, a crescente lá na cidade de Ubar. E a gente lembra que a Secretaria de Estado de Saúde explica que a diminuição nos dados em Barroso é porque após os municípios coletarem e ali você vê a notificação também dos casos, tem um período de até 60 dias para revisões e alterações. Por isso, há uma queda no período de duas semanas. E no boletim divulgado ontem, os casos voltaram a subir. E no boletim, os casos voltaram a subir. chegaram 18 de março e encar唉 smenor fresco, carregando plant mete entwic Gamil e André